Gente, antes de tudo eu quero falar pra vocês que eu estou gravando alguns vídeos na igreja evangélica pentecostal Tem alguns vídeos aí no canal, então vocês podem assistir Já clica no vídeo de gostei, é muito importante essa sua avaliação Então por favor, mano, taca o dedão pra cima Pra provar pro YouTube que vocês estão gostando desse tipo de vídeo Aí vocês podem ver o que tá acontecendo Vai acontecer, na verdade, uma libertação de algumas pessoas É a primeira vez que eu participo e consigo filmar alguma coisa assim pra vocês Então não esquece da avaliação, vamos lá Glória a Deus! Vamos, vamos, Senhor! Aleluia! 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 Amém. 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 É o meu Deus, eu não me deixo de ser 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 Fica Jesus Mais um coisinho Não vá Seu antes livrador Como tu és maravilhoso A tua presença Já vai neste lugar Vem como tu és maravilhoso Vem como tu és maravilhoso Vem como tu és maravilhoso Vem como tu é maravilhoso Fica Jesus Juga-juga-juga-juga-juga Pai Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.